Você vai ver o absurdo. Como é que o número do documento, esses caras com o número do documento, os golpistas descobrem os dados de qualquer pessoa na internet. E aí eles começam a montar um emaranhado, te embolam num rolo e depois pra você sair, amigo. É só digitar 11 números. Depois de um clique, o site mostra os detalhes da vida do dono do CPF. Sem a gente autorizar, né? Fica muito fácil descobrir a vida de todo mundo, né? Está tudo ali. Endereço, local de trabalho, até o nome dos pais. A consulta é fácil e rápida, mas é ilegal. Divulgar dados pessoais é proibido. Normalmente eles vêm de bancos de dados de empresas e instituições, mas deveriam ser sigilosos. Dados bancários, financeiros, dados fiscais, eles são protegidos pelo direito à privacidade, eventualmente complementados por leis especiais e que a pessoa só deve compartilhar, caso de seu real interesse e somente podem ser obtidas por meio de ordem judicial, se comprovado o interesse jurídico. E um crime leva a outros. Uma pesquisa feita pela Serasa aponta números alarmantes. Em 2017, foram feitas mais de 1 milhão e 900 mil tentativas de fraudes com o CPF, o maior índice dos últimos três anos. É uma a cada 16 segundos. Nossa, é muita coisa! Estelionatários preferem comprar celulares ou abrir contas de telefone com documentos falsos. Com esse comprovante de residência, os golpistas emitem cartões de crédito e deixam a conta para a vítima pagar. O setor de serviços é o segundo mais visado, seguido pelos bancos e financeiras. A gente tem pesquisas aqui que mostram que o consumidor que perde documento tem dobrado a chance dele ser fraudado. O documento dele está mais exposto aí no mercado. A Ludmilla sabe bem a dor de cabeça que isso dá. Ela tem duas dívidas que somam quase 2.500 reais. São serviços de telefonia e TV por assinatura contratados em Minas Gerais. Só que ela nunca morou lá e também não fez as assinaturas. Só ficou sabendo que caiu num golpe porque a Serasa entrou em contato e propôs uma negociação. Eu recebi um SMS no celular com o link do Serasa do Ferão Limpa Nome. E por curiosidade eu cliquei. Eu nunca costumo clicar nessas coisas, eu sempre ignoro. Mas por curiosidade eu cliquei e aí eu descobri que eu estava com o nome sujo. O pior é que a Ludmilla não tem ideia de como eles conseguiram esses dados. Se eu tento descobrir algum jeito, algum lugar que eu tenha colocado meus dados, se eu falei para alguém, mas não. Mas será que é possível excluir o próprio CPF desses sites ilegais? Bastando a notificação o site deveria retirar as informações do ar. Porque eu não mais as desejo ali e não existe nenhum caráter público em você manter aquele site específico com as suas informações. Em caso de fraude, é preciso procurar um advogado que vai entrar com uma ação por danos morais. Vale lembrar que todo cuidado é importante. Primeiramente, não carregar todos os documentos originais. Carrega só o que for necessário. Internet, está pesquisando preço, está pesquisando grandes promoções. Sempre desconfie antes de colocar os seus dados. A Ludmilla resolveu ser ainda mais radical. Não dou mais meu CPF nem para a nota fiscal. Não falo mais. É mesmo. A gente fica com medo, né?